Não, agora que eu voltei, a cinela vai cantar, nego. Eu estava precisando da minha presença no time, entendeu? Passou o brilho do Ubanta, beleza. Caralho, vocês vêm clicar, eu não fui banido, nego. Ô, Ratão, você deve começar do zero, Ratão? Como que foi? Eu vou começar do zero da sua mãe, entendeu? Pra fazer você nascer de novo, só assim. Na moral, eu não quero tretas. Ratão tá de recruta por quê? Não tem o boneco mais? Não, eu tô de recruta? Eu escolhi o Capcom aí, nego. Não, ele fez o tutorial lá, ele tem o Capcom. Não, para! Não, mano, não fica falando com esse banido, não, porque aí pega o maior mauzão. Minha talibã. E o Nick? Como é que você recuperou o Nick, querido? O Nick, eu já disse, não recuperei nada. Não deram nada, eu que estava desanimado e não estava mais gravando o jogo. Nada, nego. Duas semanas? Duas semanas? Não, não foi duas semanas. Não, não foi nem uma semana, para! Eu hein! Não dá pra bugar mais aqui no Capcom não? Não tem entre amigos aqui, não tem ninguém gravando aqui não. Não, não tem não né, mas eu tô gravando seu arrombado, presta só aí. Ah, então é por isso que a gente tá disfarçando. Não, eu não tô disfarçando, eu tô sendo froco. Namará, você não tem mãe, você não tem mãe pra falar assim comigo, sabia? As minhas habilidades são puras sem hack, nego. Vocês ficam falando que eu fico usando hack. O Zigueiro tomou um pau na época do campeonato, só isso. Ratão 2.0, isso é a militar. A pessoa não pode treinar? Uma pessoa comum não pode treinar? Chegar na conquista onde deve chegar? Não pode ser assim nunca não? Caramba, essa foi menina. Não, a pessoa tem que perfecerar, faça, faça. Porra, aqui. Ai, caralho, eu vim, eu vim, eu vim. Cuidado da fax! Cuidado aí, nego, na moral, tô indo. Tô indo blindão, tô indo blindão. Mano, vem aqui. Eu nunca acerto a porra da C4 ali, mano. Eu nunca acerto. Cadê o Hulk? Toma, filha da porra! Ratão voltou, porra! Ratão voltou! O cara já quitou já, mano. O cara quitou, é um cuzão, porque sabe que eu tô jogando. Ah, que bunda more, tio. Tá maluco, Dirice? Porra! Tá meio na partinha aqui, tá sem maçaneta, então. Eu tive que fazer isso aí. Tá seco, tá grosso, velho. É só matar a cara aqui, é só matar a cara? Ela tá caralho no sol, mano. Tá aí agora mesmo. Nossa, tá chato isso aqui, hein? Tá chato, porque o cara está se escondendo, né? Ah, caralho! Aqui em cima, aqui em cima, gente! Eu estou aqui! Socorro! Porra! Achei aqui, vem cá, vem cá, viado! Aí, porra! Padrão! Padrão! Aí, na moral, ô, Dirice. Fiquei sem querer, Ratão. Não, porque... Tá bom, então. Vou te perdoar, porque eu sou filho de Deus, né? Eu acostumei que enquanto você tava banido aí, eu tava jogando bastante. Eu estava banido, eu... Mano, para! Para! Você já comprou slag, Ratão? Foi rápido, hein, véi? Pô, cara, tá todo mundo vendo aqui que não foi banido, nego. É, é verdade, gente. Para de disparar mentira aí do Rato. Eu vou defender o Rato agora. Ah, para, pô! Eu não fui banido! É, só porque ele usou hack, ele ia ser banido. Não, mas... Quem disse que eu usei hack? Eu nunca usei hack na minha vida! Hum. Você que usava hack, joga no Gumball. O Drizz usava mesmo, né? O Drizz era tão ladrão, tão ladrão, que apareceu até no Fantástico. Não, mas é, Gumball era outra cor. Outra coisa nada, é assim que começa. Roubando doce na Americana. Ladrão! O Drizz que usa hack, rapaz. Não sou eu, não. É, o quê? Na Americana? O Drizz roubava doces na Americana. O Drizz roubava doce lá, na loja Magal. O Drizz roubava doce lá, na loja Magal. É muito coisa de carioca mesmo, né, mano? Não, não. É, é, é! Eu sei, eu sei, desce comigo. Eu vou por um lado aqui. O Drizz vai ficar com as cabeças, querido. Ratão, vou com você, Ratão. Vem, vem, vem comigo, vem comigo, Batista! Vem, 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 que eu tô no veneno, né? Carrega, vem, 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 vem. Tiro você. Ratão, aperta F12, Ratão. Vem comigo, que eu tô no veneno. F12, não. Pra quê? Ratão, não deu com você, Ratão. Vai, 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 vai. Ae, porra, já foi, já foi. Já foi, já foi, já foi, um. Porque aqui eu to no veneno nego, eu to no veneno. Calma ai, calma ai. Ai galera, cheguei. Cheguei! Oh não! Por sério, o negocio flutuando nego. Eu to indo que nem o loco. Ai deu merda aqui pra mim. Por que? Porque eu não tava enxergando. O cara com a arma rosa me matou. Foda né, sem ter aquele programinha foda de enxergando. Não! Não, 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 para. Vocês tão já, já demais já. O Driss, tem um cara em cima. Esse negócio de eu ficar falando que eu uso hack. Eu não usei hack, entendeu? Aqui na direita, na direita, na direita. Você joga a porra do jogo. Vai no ninja, vai no ninja, vai no ninja, vai no ninja, meu nego. O Driss, não tá indo no ninja, não tá indo no ninja. Tá mirando no chão no azulejo, mano. Tem demência? Ae, pô. O cara te matou de P90, nego. É a mesma coisa que matar alguém com a arma do For Cry Primal. Tá vindo alguém aí, Driss? Cuidado que eu tô ouvindo pegadas. O Driss é um burro. Burro. O bicho burro da porra, olha só. Cara tava no prefador, deu na barriguinha. Aí sim, agora eu gostei. A gente ficou os a gente no lixo e colocou uns berri e correlia. Mas, perfeito. Mas aquele porceto é borrachudo. Aquele porceto é borrachudo. Vai na barriguinha do espaço não. O Mini Ratinho tá sem comer, hein? Alguém alimenta o Mini Ratinho, hein? O que você tá alimentando, Mini Ratinho? Mini Ratinho não come porra nenhuma, não. Porra, ele tem porra? Acabou, isso é um trauma na vida do garoto. O namorado tá na barriguinha? O namorado tá na barriguinha? Calma com o Mini Ratinho. Ah, eu não consigo ir com a frate não, Nemo. Como é que tu joga com a frate aqui? Coloca as traps, ratão. Ah, porque eu quero aprender os negócios. Vou botar uma trap aqui, show. Calma aí, então. Agora eu vou botar uma trap. Eu vou te botar uma trap. Eu vou te botar uma trap. Uh, porra. Dá papo, Andrés, onde é que eu ximeca tão? Eles estão aqui comigo. Ué, mano, eu tô conseguindo furar a porra da parede aqui. Ué? Essa porra é blindada? Ah, eu morri, velho. Ele tá na asa. Ele tá na asa? Que asa, fiado. Ali, ali, ali. Tá lá, tá lá, nego. Tá lá, tá lá. Tá lá na laje de lá, tá lá na laje de lá. Nossa, eu não consigo fazer essas coisas não. Não dá pra ver não, rap. Ah, caralho, me salve. Filha da puta, eu tô porra. Porra, se eu tivesse com... Mano. Dei molinho. Caralho, tava no pré-pexels. Olha o Driz, olha o Driz, racha na cara aí, ó. Vai, 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 vai. O Nefaxo, vai. Vai, Nefaxo. Aí em cima, na direita, no Nefaxo. Direita, direita, direita. Isso, bacana. Caralho, já chegou junto ao Nefaxo, nego. Tem ninguém, não. Tem, porra. Ele tá lá em cima. Tá lá em cima, vai lá, mano. Se tu tem coragem. Duvido, hein, duvido. Duvido, Nefaxo, hein. Olha o estéreo mexendo no Whats aí, não jogando, isso arrombado. É, mano. O estéreo, porra. Não, eu tô aqui defendendo, ué. O estéreo só, só, é, o estéreo só cantando as gordaças. Tá aqui defendendo, mano. Tá defendendo nada. Na moral, Nefaxo, para de ficar andando. Eu tô te telando aqui, nego. Vai, Nefaxo, eu tô vendo aqui você brilhar agora. Eu vou tomar no cu. Nefaxo, não vai tomar no cu. Nefaxo, tu é hunter, nego. Tu é hunter. Cadê o cara? O cara é o tal em cima, Nefaxo. Tá aí, Nefaxo, né, Nefaxo? Nefaxo, tu tá indo direto pra boca do lobo, nego. Direito, Nefaxo. Tá indo pra boca do lobo aí, Nefaxo. Nefaxo, cuidado. Para de infernizar minha vida, cara. Não, mano, eu só tô te ajudando. Nefaxo, não, Nefaxo, não, Nefaxo, não, Nefaxo. Olha que coisa chata. Nefaxo, vai em frente, Nefaxo. No cabine ainda. Que cabine? Cabine lá em cima, gente. Então, mano, ele tá lá em cima. Nefaxo, você não sobe. Tem 500 segundos pra matar ele, Nefaxo. Nefaxo, não, não. Nefaxo, agora é hora de brilhar, mano. Brilha muito no Corinthians. Vai, Nefaxo. Fala a brincadeira que você pega ele, Nefaxo. Isso, Nefaxo, pega ele, pega ele, Nefaxo. Agora tu fica atirando, né? Agora tu joga a bomba e o caralho. O cara não tava na cabine, não, tio. O maluco tava com uma ramba gigante atrás do Nefaxo. Claro, eu ia pegar o cara de frente, ô. Vai se fuder, Drizzy. Tá aí, Nefaxo. Tá peidando aí, Nefaxo. Ô, na moral, dá a calação pro Nefaxo. O Nefaxo brilhou, nego. Localize o container biológico. O Nefaxo foi atrás do cara, o Nefaxo não teve medo. Foi atrás do cara, falou, vou te pegar. O cara ficou correndo que nem uma mocinha. Vou te pegar. Essa é a galera da viola. Vai, 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 vai. Vou te pegar, segunda da paixão. Ô, 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 ei. Vambora comigo aqui, vambora comigo aqui no sentido orgânico da coisa. Só a cabeça. Deixa o rato sozinho, vai. Não, deixa o rato sozinho não, cara. Qual foi? Tu vai vir comigo? Quem tá vindo comigo? Cara, vocês são tudo punga de bunda mesmo, mano. Cuidado aí, Patifei. Patifei, cuidado aí, calma aí. Eu não quero derrubar a cara de novo. Ô, derrubar a cara do bicho. Ratão, ratão, na sua esquerda aí tem ratão. Aqui tá tudo botado, né? Tá aqui, ó. Ele tá caído bem aqui, ó. Ô, Rato. Oi. Vai. Vai, 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 vai. Não, ratão, quebrou tudo errado aí. Caralho, quebrou errado. Ai, caralho, tomei o tiro, tomei o tiro. Cuidado. Fui eu, fui eu, ó. Porra, brigado aí, Nofaxi. O cara tá caído na esquerda de vocês aí, mano. Ah, velho, vai tomar no cu, na moral. Tomar no cu mesmo. Tá caído? Bora aqui, já foi, irmão. Já foi o joelho de cobra. Joelho de cobra já foi, hein. Último inimigo sobretudo. E morreu. Já foi, noguei. Eita porra. Vai tomar no cu. Que mano dessa porra aqui sou eu, caralho. Ó lá. Ó lá. Eeeeeee. Aqui o do Nofaxi, valeu. Não, mandamos bem. Mandamos bem essa partida aqui. Foi orgânica. Foi completamente orgânica. Tá caído? Vamos levantar um cara lá, mano. Tu levantou um cara pra eu matar, boa. Que isso, negra? Matei o manegado e fiquei em terceiro? Quatro assistentes, roubou tudo minhas skills aí, nego. Não, mano. Não, o Drizzy roubou a kill mais linda, cara. O Drizzy roubou a kill de geral. O Drizzy roubou a kill de geral. O Drizzy roubou a kill de geral. Entendeu? Isso daí é a maior profante que o ratão. O Drizzy só rouba a kill só me quica do jogo. Só me quica. Ah, mais rapidinho. Essa aqui é a maior profante que o ratão. Não usa ra... Tu viu a habilidade? Tu viu a habilidade? Desculpa aí, ratão. Meu vídeo acabou até você falar. Deixa eu falar aqui, já era. Tem que fumar o nego. Oh! Oh! A gente, pô, tava com saudade de gravar com vocês, nego. Eu tava doente. Não fala nada. Eu tava banido. Para de ser cara de pau, ratão. Eu sou estranhinha. Todo banido aí. Na moral, o Drizzy sabe que eu tava doente, mano. Pá de calo. Meu Deus. O Drizzy não sabe nem aquele co... Na moral, vou te falar. Vou te falar. Ficou usando hackei pra ganhar de nós. O QUÊ? Eu tava banido. Ficou falando que eu tava doente, mano. Eu estou banido! Estava, né? Estava. Não vou discutir isso com você, mano. Tá tranquilão. Tá tranquilão. Vai lá. Sábado da Paixão. Valeu, galera. Tchau, tchau.